Perfumes de marca, relógios, joias e roupas são alguns dos produtos encontrados com este trio. Segundo a Polícia Civil, eles participam de um bando que teria efetuado vários assaltos a residências na Nova Marabá, usando da violência. Tinham duas motos, entravam sempre armados nas casas, ameaçavam as vítimas, mantinham o tempo todo sobre o cano do revólver. E depois, deixavam, trancavam as vítimas no quarto, amarravam e pinotavam e iam embora. De acordo com o delegado, a polícia vinha investigando o bando há quase 15 dias. Foram as investigações a um assalto na Folha 13, que levou a polícia até os acusados. Nós estamos investigando esses três, mais dois, que ainda não conseguimos pôr as mãos, vai ter uns 15 dias mais ou menos. Chegamos ao endereço QTH, o endereço deles, de ontem para hoje, e fomos até a casa deles em prisão. Encontramos primeiro a Rayane e o Emerson, na sequência fomos até a residência onde o Luan estava amoitado, escondido. O trio foi identificado como o casal Emerson Milhome Albuquerque e Rayane Martínez de Souza e Luan Martínez de Souza, irmão de Rayane. Assim como o Emerson, Luan já é conhecido da polícia pela prática. Foi eu que fiz o procedimento da última vez que o Luan passou por aqui. Eu estava no meu último plantão na seccional. O casal negou as acusações. Já Luan assumiu tudo sozinho. Não, não tem nada a ver não. Só meu cunhado aí, que estava lá em casa lá. A agulha é tudo meu. Esse moleque tem nada a ver com isso, não. Eu ia só meu, isso aí. Foi só eu que roubei isso aí. Foi herdor, não. O trio foi autuado e já está à disposição da justiça. Eles vão responder por roubo e por associação criminosa. Agora é fazer o cumprimento do mandato de prisão, tomar oitivas deles, juntar o inquérito policial que está em andamento e encaminhá-los ao CRM.